O filho do peixe sabe nadar Olha para a cara do Yeti e do Nunu É chateado de coro Mas o Nunu estava feliz Adoro a minha bola de neve mágica E agora aparecem bares com uma skimpanela Lendas dizem que o Nunu ainda ficou a olhar para onde está a olhar Depois aparecem bares com uma skimpanela A Nami está a apontar A Nami está a apontar que o tridente ia dizer Vira-lhe aquilo! E ali em cima está a dizer Ia 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 se entrega a orar O que? Eu gosto do meu olhar E o do... E o do... E o do... Eu acho que foi o destino Eu acho que foi o destino Não! Não! Então mas eu... Eu sempre te amei E eu prefiro o Fidel Dix Só que na realidade eu ando a olhar para a Riven dele só Mas não Ah não! Ah ele tem uma Riven! Aquela Riven é mesmo... E ele está a pensar E se eu trocasse aquela Riven pelo meu laço Hummm... Era capaz de ficar bonito O que? Se eu trocasse a minha Riven pelo laço Era capaz de ficar bonito Mas ela sobra um pouquinho Hummm... E depois vê-se tipo uma Riven Uma Riven em miniatura ali no pescoço dele Já é taco O Olaf na skin... Abra Olaf Ele tem um... A fotografia do Timmel Hahahaha Hahahaha Vocês já viram ali o corpo do Lee Sin? Parece que tem ali uma cara Hahahaha Pois parece Toda chateada Cora pa Com um grande bigode Cora pa Que grande bigode? Ui! Eles têm um VAR Um VAR Um VAR que não vem de 60% São para dar a rei O VAR que está a sacar porno Parece o PC do Spritman Hahahaha Leite monta Yeti knows the way Yeti knows the way Sabes o que que era engraçado Era tipo Pois Amei o Brenho chegar aqui ao TS E eu want to jailer marciano O que? O que? O Brenho chegava aqui ao TS Não parece assim do nada Hahahaha 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 Vai apresenta... E ai o WANTO Eu pedava mesmo apresenta num video teu Hahahaha 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 Eu quero receber pedidos de amizade todos os dias Hahahaha Hahahaha Que divertido Hahahaha 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 Por que é que mudaste o nome? Por que é que mudaste o nome? Por que é que mudaste o nome? Por que é que mudei o nome? Por que é que tem RPs meu É para ser temporária É para ser temporária Fiqueste o muu no ZM os 24 Hahahaha então porque é que escolheste GG Smurfing? Hahahaha Porque olha a PC off na altura o que é que esta diga porque era a segunda conta então eu tenho até a fazerva a segunda conta com o Roy, e éramos para ter os dois GG, só que ele não continuou com a conta, e eu depois dei a minha principal a um amigo meu, e pronto. Arroz. Uma história triste. Não, que ele joga muito bem. Tu viste bem aquela play de Kayle aqui, meu, lembras-te daquela play que nós vimos em que eu nem espertei-te aqui. Ei, 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 ela viu, 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 ela viu. O que é, para fazer enveida? Bora lá. Ah, eu estava aqui a meter o orto por alguma razão, mano. Ai, eu não senti a música. Como é que é, olha, tipo, ela, ela... Bad Blitz. Lupa, Lupa, os peixes voam, esta gaja voa. Olha, bora, 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 aqui, aqui, eu puxo agora. Ana, vai, puxa daqui, puxa daqui, Ana, Ana, estamos aqui todos. Eu dou bait, eu dou bait. Ana, maninho. Sem sangue. Uh oh. Uh oh. Uh oh. Olha eles ali. Ah! Adeus, Ana. BAT FLASH. BAT FLASH. BAT FLASH. BAT FLASH. BAT FLASH LW. BAT FLASH. BAT FLASH. BAT FLASH. Falei que nós temos ali uma orto. Eu vou-lhe do Red All Blue. Eu estou uma cagada. É que eu sou tipo... BABOND. Sim. Eu acho que eles têm um orto aqui. Está aqui. Está aqui em cima, WAND. Está aí em cima. Ou onde? Ou aqui, ou aqui. Tenho medo. Podem me ajudar. Eu estou aqui, eu estou aqui, WAND. Estou aqui por aqui. Obrigado. Daí a mãozinha. Olá. Puxa mesmo, sentimos. Ah! Estás só olhando? Estou aqui, WAND. Estou aqui, WAND. Estou aqui, WAND. Estou aqui, WAND. Isto vai correr mal. Eles vão nos parar de fazer o solo, não vão? Eles são capazes de conseguir parar? Pega, dá para dar o treino aí? Já o puxei. Deve desculpe. Oh my God! Anda cá, anda cá. Travesso. Ele gastou o flasso, não gastou. Gastou, gastou É agora Ele já morreu, já morreu Vou dar o flash Caralho Tem ignite Tem ignite Filha não pega Eu não consegui fazer nada Eu não consegui fazer nada Oh my god a fita está aqui Que jogo mais weird Que jogo é este? Vais morrer, olha, estás a morrer com bolas Vem-me na testa Ai meu deus do ceu Então não és tu que se chamas fiddledicks Precisas das bolas, boy Volta lá, volta lá Está nada, boy Já está, juro Estás a brincar comigo, Betis Qual é a tua? Boa Este cara está comigo do Blitzcrank NIAM Por que das ignite? Vou matá-la Não, gastei-o Quanto é que apostas com o mato? Lil brincas maninho Olhem aqui, olhem aqui Talha eu ainda vou morrer, oh carago O que do diabo? Olhem, eu acho que vou morrer Eu adorava ter um suporte no além Tenho medo, tenho medo da Syndra Olhem, a vida dela já tem mais vida que eu, isto não é justo Num stun Ei, cá divertiu-me Anda cá Betis Ah, ela vai morrer Achas que ela não morre Olha-me o farm Olha, ela está mesmo aqui a puxar o Fiddledix Não, não tenho sequer tem fear O que é que queres que faça? Queres que vá arrancar aí que eu estou com o Silence? Acho que é melhor... Que grande aqui é, meu Deus, melhor que é do mundo Vou-me focar a chegar a 3 Ok, eu acho que vou ter que começar a jogar a sério Já tenho uma assist Alguém pode me tirar os pequeninos do coiso Se a favor Os pequenos do coiso Ok, onde é que andaste a meter os pequeninos, meu? Oh meu, é que está ali os pequeninos, desnecessariamente Oh, mano É, agora acabou de cair nele Ai, Jesus Ai, falhaste Oh meu Deus, não cheguei a 3 Como é que é possível? O Ant vai à base, compra o meu ward E vamos fazer um gank super OP Então já tens TP? Já tenho TP daqui a 30 segundos Espera aí então Oh snap boy Cuidado que o Nuno está aí por aí, ouviste? Falhei esta porquê Eu não estava no top, eu não estava no top Não te preocupes Eu sei, por isso mesmo Estavas a falar para alguém Olha, o que é que é a mana? O que é que é que acha que ele vai? Olha, eu não vou conseguir farmar nada, estás a brincar? Afosca-se Esta garça não me deixa farmado E o Snowball começa Para Piltover Está SS, ela está SS Olha, afinal está aqui Olha, Fiddle Dax Já vou Fiddle Dax Fiddle Dax Fiddle Dax Bora, 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 maluco Filha da pega, anda cá, bitch Esquece, esquece, esquece Não faça cheio Olha, olha, olha Olha o Sr. Nuno O que é, queres cair nele? Não Esta é a mais importante Caraca Caraca, ela burrou-se toda Não, não, por favor, não Não, não, por favor, não Que chato, Nuno, sempre fazer Counter Jungle Fique o futuro Energia Oh Ant, eu acho que vou começar o próximo blow Ah, daqui, ok Ok, se calhar, o que? Acho que vou começar o próximo blow ainda O que é? Na boa Eu estou a focar... Ela já afastei a coisa da lane A Syndra Ok Pronto, faz-te-te, a melhor serias Bora, 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 bora Trui, trui Como é que tu estás, bora? Oh my god, que é macio, não acredito Le give way Olha, a Syndra está acerto Por isso cuidado Le give way Bem, mas já foi o meu kill, já não é mal Vai, tante cinco Double Chuke Vou comprar a maninha Se não puder dar-lhe rent O, ok, estou aqui, é só para iscrever Ela ainda está a cinco, oh Fiddle Se quiseres vir aqui... Não dá, meu. Eu estou a 4, meu. É que tipo, ela consegue mudar muito a rest. Já vou a seguir. Eu já vou a ir agora. Vou ter que fazer aqui uma cena. Não tenho mana, foda-se. Assanda esse gajo, boy. Olha, o top está a secar um bocado. Não faz mal, eu já vou lá. Esta cinder acho que é a primeira vez que ela deve estar a jogar desta chete. Ela acho que não comprou potes, espera aí. Não, não comprou potes. Não, não comprou potes, eu vejo. Ela tem ordem a algum lado. O Nunu deve estar para aqui. Ela tem ordem. Ela tem uma ordem, mas não há no teu. Pois. Deixa eu ver se ela avança. Vai por aqui, Hugo. Por aqui, eu não vejo que ela está avançando? Olha o Nunu aqui. É hora de fazer um stand. Ele vai ao Blue. E ela também vai. Não, ele tem ordem. Ele veio direto a mim, olha. E ela está aí? Não, vazou. Mandou-me uma bola e vazou. Vai ao Blue. Por mim pode ir ao Blue, mano. Eu não preciso dele neste momento. Mas ainda vai demorar um bocado. Ela está a SS, ela foi buscar o Blue deles. Fazer o caminho. Pois está, mas não posso fazer nada. Não tenho Wards, não tenho nada. Caraca, estou a falhar este farm todo, meu. Que nojo. Preciso do 6 para fazer plays. Ah, rimaste. Apreste sempre a fazer Counter Jungle. Que gay. Vê lá é se ela não te vai fazer o Blue. Não, o Blue ainda não está. Não, 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 não. Ela não tem arma ou Wards ao Minha? Não sei. Ela quer mandar o ult. Ela está a fazer spawn de bolas. Olha. Ela quer mandar o ult. Bora, 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 bora. Fiddle, puxa. Oh, oh, oh. Ela deu um flash. Um bocado estranho, desculpem lá. Na boa. Mas eu não desisto. Eu não desisto, Wanto. Eu quero lá saber a Torre do Top. Nosso futuro será bom. Eu tenho que dar uma kill para ficar fio. Ah, eu só fumo e consigo me safar contra ela. Agora, 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 1. Ok. Eu tenho que dar uma kill para ficar fio. Ok. Está certo. Ah, isso também é bom, mas... Está certo. Eu estou a tirar a bueca de mim, tio. Eu não pensei que ia tirar tanto. Na sério, desculpa. Na boa. A próxima kill é tua. Mas é que não era preciso Vis, mano. Ela estava a metade da vida e eu conseguia dar-lhe 1 on 1. Acertava-lhe com um E, um Q, dava flash... Mas assim tens free farm e ela... E já estás em vantagem por causa do XP. Isso é verdade. Mas ainda nem sequer foi à base. Assim que for à base, já posso comprar uma brutal laser. Está SS ela agora. Por isso cuidado. Não. Oh não. Oh não. Oh não. O Blue fez spawn. Oh wait. Police in Taqui. Eu vou ali ao Blue. Andou Blue comigo, Glix. Já estou a ir Já está, matem-me Puxa-o mano, puxa-o O Lee vem aí mano O Lee vem aí Ele ficou com o Blue Cagam Como é que é? Olha, está bem certo Oh my god Cagam, cagam, cagam Não vamos dar over-extend A Syndra está no top É que eu estava numa espera que o teu Blue fosse fazer spawn mano Eu sei, mas eu gostava de saber como é que ele soube o timing Que eu não fiz logo os coisinhos mas pronto Meteu o meu ward lá mano e já está Pois Eu vou ligar o nosso caminho Porra, eu tenho muito medo de ter a Brutalizer já estes minutos Estou a falhar os Glasteads todos Fosca-se Já estou a passar 7 Eu vou buscar a 6 Puxa-se Puxa-se Pronto O Lee não tem flash, pai não? Não sei Não, que ele gastou há bocado Eu vou ao meio, vou dar ulti no meio Se quiseres puxar, olha a Syndra Olha a Syndra Eu vou dar ulti no meio, estou a chegar Estou no nosso rio Tipo, a Syndra já está quase a metade da vida Viste? Ela levou com o que meu? Borrou-se toda Não entres Esperai, deixa-me acertar aqui no que? Deixa-me acertar com o que? Entra, entra Deve ter entrado já Elas estão a desprezar Vamos puxar Elas estão a ir ao bote, bora ao bote Estou a ir, foi Estou a ir, foi Oh shit, olha o Nunu, olha o Nunu Tem ignite, é meu Está morto? Sim Está morto Um inimigo foi destruído F***, estás a brincar? No f***ing way, meu Como é que eu falhei? Merda do W desse gajo Como é que? Muito mal jogado, meu Muito mal jogado da minha parte Desculpem lá F*** a minha vida, mano Sério Um inimigo foi destruído Meu Deus, meu Como é que eu falhei esta ch** F***, calma Acontece o antes A cena é que eu tipo Tava a um triz De acertar nele A cena é que o minion se meteu a frente Estás a ver? Gastei o ignite, gastei o flash Gastei essa procaria toda Pra nada E tipo Tu como disseste Ele tem ignite Já é meu Eu não o puxei sequer Para não tentar roubar Não é boa. Eu tenho aquela porta. Espera ai que eu vou começar a meter wards aqui que é para ele não te invadir. É hora de fazer um stand. Nunca um passo errado. Onde é você? Olhos no horizonte. Eu só mato. Eu pensei que ias matá-lo e eu continuava. É minha, é minha, é minha. Já foi, já foi. Ok, nunca fui apanhar esse cara. Vamos fazer isto aqui, Roy. Anda. Eu vou puxar o top. Vou puxar o top e tem o QP se for preciso. O Nuno está a fazer o roteiro, acho eu. Eu estou a fazer o Drake. Acho que é o mais importante. Sim, sim, mas eu vou ver se consigo roubar. Espera ai. E olha o blue ali. Espera ai que o Nuno está aí. Olha, olha, eu estou a chegar, eu estou a chegar, eu estou a chegar. Queres fazer o blue? Faz o blue. Faz, faz, faz. Indo antes que o Syndra venha. Não faz isso, não faz isso. Olha, 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 olha. S기자. Perca a barreira Que sorte Não faça isso, não faça isso, mano Era para a Blu não fazer nada Mas assim temos o Quaze, o timer É 20.35 o timer É 20.35 o timer assim Nosso futuro será brilhante Não venha ai, mano 20.35 Oh, olha na minha Jesus O que é isso? Ah, ok Ela não deve ser rápido, foi dinheiro Aham? Deu um bocadinho Deu, deu que ela tinha morto a bocado da gente Tu estás de novo 3, Toxic Aham Rui, queres o Red? É Eu morri uma vez propositadamente, sabes porquê? Era para eu usar em gol outra vez É Olha o Blue O Nunu está ali, deixa ver se ele tem o Blue O Nunu não tem o Blue Fiquem nestes dois à espera, vamos Eu me mato assim de agora, acho que ela não tem flash Ela não, não tem Oh, antes, fica já pronto se por causa do Nunu Oh, já está aqui Ele está aí? Está Dá smite Não tem smite Não tem smite Eu não tenho flash, acho que Eu estou a chegar Dá-lhe fear, diz-lhe ter dado fear Eu estou a chegar, sem medo Sem medo, sem medo Sempre a bombear Apanha-o Apanha-o O Ben, dá um pontapé Se puxares o Nunu Apanha-o Já não consigo pegar mais Apanha-o 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 Já Eu nunca faço esta a pé Eu decidi testar Não tem Não tem Já foi que eu fui com o outro vez É o costume E agora o Rui vai ficar com o muro Ok, afinal já o tenho E agora vai dar a Nami E para ele ir procá-lo Tens a blade ao front-king, Rui Não Afinal não Afinal sim Quem é que foi que ficou? Eu O Ars Ok Tenho que ir dar AP para ir para sair lá Too much skill for gold Ok agora matar É Eu consigo matar os dois Eu também estou aqui Ela está a puxar, olha lá aqui Olha a Syndra aqui a puxar que não pensas Ai eles estão a bazar meu Electrify Então Ok É só para matar aquele, ele mata-nos Ele mata-nos, Hugo Caralhado com o bom básico do meu Perde logo 200 de vida Ah e agora é capaz de nos matar Eu costumo não Eu � Tá indo assim para trás O que merda do slow Assim deu ulti em mim Assim deu ulti em mim Eu vou no top, deixe-me no top, se eu for. Oh, esqueço, já não. Ou se calhar não sei como é. Oh, snap! Oh, snap! Oh, snap! Oh, shit! Oh, shit! Tenho de admitir, quase que jogas melhor que eu disse. É. Só falta o quase, né? Só falta o quase. Mas o Fabi... Vai te lixar, fdp. Queres ter a minha mana? É o Fabi. É o pai. Não sei quem é semane-se. É um boss que joga de bem, né? É o Gatekeeper. Acho que vou. Eu amo o que é. É o Gatekeeper. Não, não farm ou sentem-me. Só quero XP, podes farmar. Ok, obrigado. Obrigado. Que animal do caralho! Vителей do caralho. Não tem nada. Não tem nada. Não, não tem nada. Não, eu... Não, não. Não, não tem nada. Não. Engageado. 21. Ajuda-me, miguinho. Boa, Samuel! Sim, senhora! Esse pulo foi excelente aos cêntimos. Melhor pulo que eu já vi na minha vida. Ok, ok. Reparem nisto. Vais morrer mano. Vais morrer. Vais morrer. Gastar o ulti para matar a Nami. Caguei! Salto! Estou a chegar, Dudu. Aqui, aqui. É hora de fazer... Meta o ar, Dudu. Eu sei, tanto tempo. Boa, Ward. Dá para ver tudo. Eeeeeh! Eu estou a chegar aí, Dudu. Dá para ver tudo. Dá para ver o que eu precisava de ver. Olha, falhei um bocadinho, caraca, por pouco. Um bocadinho? Um bocadinho por pouco. Tenho. É meu. É meu. PLEASE, YES! Jesus! Vem na mecanics! Better one, vem na mecanics! Caraca! Um inimigo está secaído. Eu só queria um assist. Oh, Ante, anda ao nosso bloo. Pagre o caminho Pagre o caminho Sente o fogo Eu irei irei o nosso caminho Obrigado amigo Nada Caraca, a Sindra não consegue matar o Toxic Eu estou sempre pronto Estou aqui Estou acontecendo de subir Alô Ah Rui Não, para ser verdadeiro estava com 679 Foi aquela mentira É o que eu tinha de ir Cara agora a vida tira metade da vida a Nami com um EQ Estás a brincar Estou sempre pronto Olha que tanque Que animal tanque Que o Tnano está Olha para mim Também estou bué tanque não sei como Ves rola faces Exato Eu sei como não sei é como F*** vocês perceberam Bora, bora, bora Alguém quer o nosso F*** F*** o nosso Conseguiste puxar alguém F*** Estão todos para ai? F*** já foste mano F*** já foste F*** Olha para mim F*** 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 Como caralho Estamos nada a dar de troca este cara Retardado ou o que? Exatamente o que eu queria Fazer a pecaria de uma tiro Clean up time Clean up time Ah não chego lá Ou seja Que ta ai Que ta ai que tu E disse que eu não fizeste Nunca deixe A falar sobre este sinful Certo Ah, 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 ah Paz Cristo me ensina a gozar contigo a fazer recall ali? Ah, riport you! Double kill Time to make a stand Cepienta Cepienta Oh, então pronto, não é? Jesus Pronto, acabei a tua penta, está-se bem mano? Está-se bem Vamos aqui Embrasta aí, acho que ele vai ficar penta Vamos aqui Ah, cabe mentira, sou o grande e jogador deste gajo É, assuma-me mal de vinho Pó Pó por acaso Não gosto de lá Porque eu gostava tuas ver Não, não gostas foi não, eu sei Filha Filha da p... A Syndra vem aí Ah Não gente Tem a subsidies Não tem a voltura O que é a mana, não tem isporbolinho Dez por burlinho no назвaninho Olha mesmo! Não parece mesmo! Vou-te fazer uma surpresa, bot sexo. Vocês veem, Oblu! Olha! Ai, ai, ai! Yaoblu está aqui! Estou a chegar, estou a chegar, estou a chegar toxic! A Syndra também vai, vão todos para a festa. Já foste, mano. Deixe-lhes uma partida de birthday, caralho! Caralho! Não está ninguém aqui, até nem relaxa nada! Mas não foi fácil, não foi fácil! Puxa alguém, puxa alguém sim! Oh boy, pensei que eles estavam ali, meu! Oh my god! O que foi isto agora? Agora que é a vontade de ter dado ulti-se! Acabaste as botas, não, Hugo? Naaah, acabar as botas, para quê? Puxa! Tu és tão lento a puxar, cêntimos! 1.600! É um pouquinho a puxar, Wante! Estou lento, mano! Estou a falar a sério! Eu não tinha a puxar, se eu tivesse já tinha puxado! Também tens de pensar nesse... Essa Jana fez a melhor jogada de sempre! Rá, 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 rá... Rá, rá, rá... Rá, rá, rá... Rá, rá, rá... Vou fazer que é essa? Eu só quero assistir, por favor! Não, não vais ter assistir! Lizinha! Aí tiveste! Oh, fogoooooo! Oh, fogoooooo! Tronco, 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 tronco! Of the Nighters! Olha, vamos ali, 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 ali! Sentimos! Ali, ali, ali! Potato Man, fixa a trufa! Pfff! Batbull! Batbull! Son! Um... Sim, vamos, tá a acabar! Olha, eu vou com vocês a seguir! Eu vou com vocês a seguir, então! Quando a gente acabar! Oh, wait! Oh, wait! Oh, wait! Tô, Rui? Sapo, little bitch! Hahaha! Tu não vens? Ah, ah 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 Estou a vir aqui, caraca. Não tem ninguém isso, caraca. Estou a lagar toda. Oh oh. Você me deixa aqui assim sozinho? Oh, não é? Caraca, já tem nove wardes. Mais as do... Mais as do set ward. Oh, cuidado. Oh! Oh, não há. Tem as mãos rosas. Eu sou um ganta paneleiro, sou um robô paneleiro The roses are reds, the cenas are baddells Esta jana Strong, strong, strong Oh my god, o que foi isto? Oh my god, o que foi isto? My kill! Estive assim, como é que é possível? Ah, Yago, fora os raios Caraca, que nem me deixas Vou fazer dive Ah, Nami Jump around Let's go to the base of them, Rui Let's go Your team has destroyed our enemies Time to make a stand Yeah, stay there, Rui I'm going to push 1, 2, 1, 2 Push! 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 POP THE FUCK Your team has destroyed our enemies Think out Nooooooo Y BANUKIZA 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 BANUKIZA